Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Chegando aqui com o nosso Solfejo 45, e com ele você sabe, a gente lança também a nova versão do ebook 45 Solfejos para praticar, beleza? Então o link para o ebook, para você baixar totalmente gratuito, está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Estamos aqui com a tonalidade de Lá maior, certo? E primeiro eu vou tocar para que você consiga cantar. Coloquei alguns saltos, certo? O pessoal estava falando, ah, maestro, vamos começar a trabalhar uns saltos, né? A coisa dos graus conjuntos, a gente já está ficando tranquilo, beleza? Saltos aí, vamos praticar, beleza? Primeira vez eu só vou tocar. Um e dois e três e quatro. A coisa dos graus conjuntos, a gente já está ficando tranquilo, beleza? A coisa dos graus conjuntos, a gente já está ficando tranquilo, beleza? Acho que é tranquilo, né? Claro, quando tem alguns saltos aí fica um pouco mais complexo, mas nada que seja impossível de cantar. E é claro, a gente precisa repetir, a gente precisa praticar. Vamos lá? Agora eu vou cantar aqui e vou usar os graus. Vou cantar primeiro aqui usando os graus. Vamos ver. 1 e 2 e 3 e 4 e 1, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 7, 6, 5, 5, 2, 1, 5, 3, 5, 6, 7, 1, 7, 6, 5, 5, 1, 7, 2, 1, 7, 6, 5, 1, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 1, 7, 1. Legal, né? Legal, 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 legal. Beleza. Repara o que acontece. A gente veio trabalhando nesses últimos casos, esse grupo que tem uma colcheia e duas semicolcheias. E repara que no finalzinho do primeiro sistema, eu coloquei esse mesmo grupo, agora com uma pequena variação. Eu coloquei a pausa aqui da colcheia com as duas semicolcheias aqui. Então, enquanto aqui a gente faz Nesse aqui a gente vai fazer Certo? É bem tranquilo. E agora vamos cantar com o nome da nota. Então, na verdade, a gente vai pegar aqui, a voz masculina vai começar com esse lá aqui, um oitavo abaixo do que está escrito. E a voz feminina vai pegar exatamente a nota que está escrita aí. Beleza? Vamos nessa. 1 e 3. 2 e 3 e 4 e... Lá, 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 Lí, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Mi, Lá. Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Lá, Rá, Fá, Mi. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, 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 Lá, agora com esses 45 e para cada solfejo desse você tem o botão videoaula onde você pode ir para uma videoaula exatamente como essa que você está assistindo agora do solfejo 45. Então é uma coisa realmente para você praticar e ganhar bastante segurança, bastante intimidade com o solfejo, beleza? Vou tocar mais uma vez agora para você cantar, aí eu já não canto mais, essa última vez é sempre um instrumental novamente para você cantar. Essa é a hora que eu gosto de pedir, deixa o like aí no nosso vídeo, certo? Baixa o e-book, você pode compartilhar, o e-book é totalmente gratuito, então baixando ele ali no celular você envia pelo WhatsApp para as pessoas que gostam de solfejar, que cantam em coral, que estão se divertindo aqui com a gente, tá? Se você está conhecendo o canal agora, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar também os vídeos e é isso aí, e a gente vai sempre melhorando aqui no nosso solfejo e no nosso conhecimento musical. Vamos lá então, agora eu vou somente tocar novamente para você cantar. Vamos lá. Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro 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 Massa, né? Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Um forte abraço, até a próxima. Vamos nessa. Valeu!